Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, cê não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara, vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, eu tô linda, livre, leve, solta Tá doida pra beijar na boca, linda, livre, leve, solta Tá do vídeo, se inscreve no canal, compartilha meu vídeo e dá like, falou É, não sei se ficou muito bom, porque É o meu primeiro vídeo no canal, mas é isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau